É porque tá meio confuso as suas palavras. Minhas palavras não estão confusas. Minhas palavras estão de filósofo hoje, porque eu estou filosofando muito, entendeu? Hoje eu acordei meio John Depp, misturado assim com Shakespeare. Minhas palavras não estão confusas. Todo mundo confusas. Mano, funciona, hein? Gente, estamos bêbados de sono. Sério, sério. Faz quanto tempo que a gente não dorme direito? O que, ó? Não sei. 48 horas. 83 horas. Tá na mão. Para, caramba. Ô, louco, comba aí. Comba aí, parça. Comba aí. Quero ir pra trás. Vocês querem combo? Mas, galera, a gente tá aqui com mais uma escadona. Dessa vez a gente tá com o mod. Vocês já viram aí, que é o mod de tacar pedra. Aquele mod de ore spawn que tem no Minecraft Safira, né? Dessa vez, agora, não vai conseguir trolar a gente. E a gente vai descobrir qual é o poder de todas as pedras. Né, galera? Isso aí. Eu vou estar na cara de ser humano. Eu vou começar. Vou pegar. Vamos começar aqui, então, gente. Vamos começar com essa pedra aqui. Sai, Afri. Não, mais loners. Tô uma poison também, agora. Eu adoro muito você. Toma fogo. Vem cá, vem cá me pegar. Vem, Dudu. Quer vir, então? Vai lá. Pega ele lá, Afri. Deixa eu ir pra lá. Vai! Pega ele. Como bom você fez aqui pra mim, Afri. Quebrando aqui o meu negócio, ó. Ai, o Aron... Ei, Aron, tá desbrando a gente. Vai matar o Aron, Edu. Vem, 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 vem. Eu tô de boa. Tô de boa aqui, ó. Pega ele. E, Erwin? Uou! 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 Filho da mãe! Nossa, eu vou atrapetar na sua cara. Sai! Vem aí. Uou! Morre aí. Nossa, apeta a sua menina mata, não? Ih, não. Ih, ih, ih! Ai, eu tô pagando a pessoa. Nossa! Boa, boa, Afri. Uou! Filho da mãe! Galera, vamos manter o foco aqui na escadora. Vamos, vamos manter. O foco não ia explodir. Ô, caramba, vocês explodiram aqui tudo no meu negócio. É, ô, tá complicado, Afri. Ó, já que a gente não vai explodir, já que a gente não vai, então você também não vai, tá, Afri? Ó, fica brincando com os outros. Não. Aê, Edu, obrigado. Você me deu bloco, era isso que eu queria. Era isso que você queria? Era. Sai, filho da mãe! Mano, esses mod que taca é o horror. Sério. Mano, esses são os melhores, galera, que a gente consegue... Nossa, vocês estão muito ferrados agora. Por quê? Toma, né, Arunã? Foi de brado pelo negócio, filho da mãe. Sai daqui, creeper. Não, Edu, deixa o creeper, ele é legal. Eu pego o Afrin, ó. Quer ver? Mano, o Afrin caiu sozinho, mano. Ai, o Afrin caiu sozinho, porque já sabe, né, Arunã? É burro. É burro. É burro. É burro. Ei, vocês estão falando de mim, né? Nossa, caramba. Nossa, eu estou bem hoje, hein? Sério, sério. É o mod do que a gente está usando. É o mod do quê? É o mod do sono. É pedra, foi feita, pá. É o mod da sua. Vamos lá, vamos lá. Eu estou tentando aqui assassinar que a gente vai conseguir passar esse negócio aqui sem alguém me atrapalhar, filho da mãe. Nossa, o quê? Já era, Edu. Você está ligado, né? Ô, filho da... Já era, já era. Estou entendendo. Você fica fazendo graça? Fica fazendo graça, seu power cool já era, tá? Tá bom. Obrigado, obrigado. Isso daí não vai me afetar, não. Eu acho que a gente pode fazer uma coisa bem bolada aqui. A gente vai fazer um combinado. Só mata um outro. Vamos fazer um acordo. Ô, valeu, Yaron, pelas obsidias que você colocou no lugar. Não tem por nada, não. Não tem por nada. Sai, filho da mãe. Galera, de consertão aí atrás, eu estou ganhando, tá? E eu vou... Quem chegar lá primeiro, eu dorme primeiro, tá? Então tá bom. Quem chegar... Dorme primeiro? Nossa senhora, pera aí. Calma. Vou até tacar enderpeu agora aqui, ó. Aí, ó. Queita. Nossa, a mão foi na mesa do computador dele, né, mano? Eu acho que tem alguma coisa errada, com o que ele queria fazer. Mas fazer o quê? A gente vai fazer aqui um banho embolado muito bonito, né, Aff? E vamos ganhar esse negócio. Antes que eu... Entendeu? Porque está meio confuso as suas palavras. Minhas palavras não estão confusas. Minhas palavras estão de filósofo hoje, porque eu estou filosofando muito, entendeu? Hoje eu acordei meio John Depp, misturado assim com... Shilker... Shilks... Shakespeare. Shakespeare. Qual o problema das minhas falas? Shakespeare. 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 Deve ser. Serio, serio. Senhora, minha tia colocou esse nome nele. Mania de pobre, sabe? Mania de pobre. Só tinha retardada. Sinto muito de isso. Oh, oh, oh! Armada de pobre, tu sabe? Coitado. Saquei. Sabe o que que é isso? Coitado, menino. Falta. Até hoje. Falta de zero, né? Nossa senhora, eu tenho enderpeel agora sim, moleque. Mano, o que você vai fazer? Oh, mano, me daí vai pra acabar primeiro escadona. Ah, sim. O que você vai fazer com o enderpeel, Arwan? Eu vou tacar lá no final, já pode ganhar isso aqui. Então, Arwan, eu sinto muito aí, mas... Filho da mãe. Mas você morreu. Relaxa, Finn, relaxa. Tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. Eu sei que você é relaxado, eu sei. E essa pedra voltou aí? Quê? A pedra? Passa no parkour pra você ver. Passa no parkour. Sai, Arwan! Boa, Arwan, valeu. Pelo menos assim eu passo no parkour. Então vai, quero ver, então. Seu lindo, eu te amo. Calma. Oh! Não, Eduardo! Já toma, né, Arwan, seu besta? Fiquei me matando aí, seu otário. Sou otário. Ai, mano, como é que eu tenho tanto azar assim? Eu consigo quebrar duas vezes o chão? Você é burro. Já sei, mano. A escadona tá com... Achou! Eita! Eita, Lelê! Eu acho que isso aí pede uma coisa especial aqui na escadona, hein? O quê? Posso falar? O quê? Eu não ia falar, mas o Afri fez isso, então agora eu vou falar. Galera, o Afri postou uma foto com o James no Instagram dele. Fala mesmo. É mentira. Tá lá no meu Twitter. Lá no meu Twitter eu postei a foto. Você procura lá no meu Twitter lá. É venério? Mano, o James é uma... É ele mesmo? É lindo. O James é lindo, sério. Então, eu preciso falar mal do James. Ele deu um trato no cabelo do Afri... O Afri ficou de cabelo liso, galera. Meu louco! Mano, vocês não têm noção de como isso é difícil pra um neguinho assim. Entendeu? Eu entendo muito bem, porque o meu cabelo é de neguinho. Minha família é tudo neguinho, entendeu? Então, o meu cabelo é de neguinho também. Você é neguinho do... Eu sou meio neguinho. Eu sou neguinho por dentro, entendeu? Então... Por dentro, fora você é branco? Isso. Por fora eu sou branco. Eu sou branco por fora. Como é que faz essa mágica? Então, Afri, tem que nascer de novo. Mas, é aí que tá o negócio. É muito difícil pra gente, assim, que tem cabelo de neguinho. Por quê? Conseguir ter cabelo liso. E o James conseguiu fazer isso com o Afri. O cara é bom. Mano, o James é o James, né, Edu? Você acha que é qualquer um? Não é à toa. Ele deu um trato no Afri em todos os sentidos. Quais são os outros? Ah, filho, nem te conto. Meu Deus, galera, eu fiquei com medo agora. Nem eu tô sabendo essas coisas. Nem você tá sabendo. Para de se fazer desentendido, Afrinho. Para de se fazer desentendido, que eu tô ligado. Eu escutava, Nakal. Você acha que não? O que você escutava? Você acha que não? Eu escutava. Ih, acho que eu esqueci de montar. Quem foi o filho da mãe que me deu uma flechada? Fala que foi um esqueleto. Aruan? Nossa, esqueleto. Você tá ferrado, Aruan. Você não tá ligado. Por quê? O James vai me pegar? Pega o Aruan. O Afri, pega ele. O James vai me pegar. O Aruan, se você focar assim no Aruan e esquecer de mim, eu prometo para você, prometo, sério, que quando o James for falar comigo, eu vou ignorar ele para não tipo talaricar você. Como é que é? Prometo mesmo, Edu? Prometo. Posso confiar em você? Pode confiar de coração em mim. Você jura de dedinho? De dedão até. Mas, Dudu, isso aí você fez caguinha. Por quê? Nossa. Valeu, Dudu. É nóis. Ô, caramba. Eu morri também. Ô, já toma, né? Já toma, né, Aruan? Boa, Aruan. Tá bem, garoto? É o que eu vou fazer aqui agora, galera? Calma aí. É o que eu vou fazer. Tá bom. Edu, essa pedra... É filosofal. Ô! Aqui você não vai passar aqui na hora. Nem você. Tá, mas vamos brigar assim, então. Não, vai brigar aqui, então. O Afrin vai ganhar e vai ferrar com a gente. Relaxa, você acha que eu tenho potencial pra ganhar alguma coisa? Não. Agora que você tá feliz, com relacionamento sério com o James. Ah, eu vou ganhar sim, Edu. Não duvido de nada. Tchau, Dudu. Relaxa, Edu. Pega ele aí, pega ele aí. Não, não pega eu, não. Pega ele, Afrin. Afrin, lembra? Ah, meu Deus, como eu sou burro, velho. Ah, eu sei, Edu. Relaxa. Nem precisou, Edu, pegar ele. Tá, você pega o James já, né? Hum. Que? Como é que é? Mano, o que é que você tá falando do James aí, Edu? Ah, Afrin, relaxa. Todo mundo vai te apoiar nessa escolha sua. Até sua família pode não te apoiar, mas a gente vai te apoiar, entendeu? Nós, eu, seus inscritos também, todos vão te apoiar. Mano, vocês estão tão legais, que às vezes me comovem. É sério. Por que você tá rindo? É um momento difícil que eu tô pensando pra minha vida. Não, não, mentira, galera. Tá, parei. Isso negócio já tá muito feio, velho. Não aguento mais esse negócio. Ah, você não aguenta mais? Meu Deus, eu pensava que você não ia falar isso nunca. Nem eu. Porque o cara daquele tamanho é complicado mesmo, né? Mas fazer o quê? A gente entende isso aí, o que acontece na sua vida, Afrin. Edu, sério, mano? Para, velho. Vamos te apoiar sempre. Isso daí, você pode ter certeza, do fundo do seu coração, que a gente vai te cuidar. Se você quiser te dar um presente que agora chama Pedra Explosiva, né? Para você não subir lá em cima. Nossa, o Dubu, você é tão legal. É lógico, né, pai? Eu só penso em você. Eu vou até te dar uma também, tá? Eu penso em você, Dubu. Eu só espero. Ah, sabe? Daquele jeito, né, Afrin? Eu não gosto muito desses presentes assim que você dá. Vocês são um amor de pessoa. Então, eu não gosto muito dos presentes que o Afrin dá, porque ele faz isso aí com... um mau coração. Mas eu gosto de dar presentes para ele, porque ele gosta de receber, ó. Igual agora. Entendeu? É uma coisa linda, né, Afrin? Tipo, você tem que entender que... Eita! Está estranho isso aqui, Dubu. Não estou entendendo. Estou batendo amigo, Afrin. Estou batendo amigo. O que é isso aqui? O que é isso aí? Não sei. Tem uma placa aqui, escrito parabéns. Ah, parabéns? É seu aniversário, por acaso? Eu estou achando que é. Ah, então. Eu não quero nem saber. Sabe o que eu ganhei? Eu não quero saber. Ganhei um tal de Game Mode 1. Ah, será que você ganhou o Game Mode 1? Ih, e Aruan ferrou. Acho que o Game Mode acabou, hein? Acabou. Acabou o seu aniversário já, Dubão. Acabou o meu aniversário. Fedeu. Sai, Afrin. Para! Para de quê, menino? Quem está fazendo isso? Não é Aruan, né? Sai, Afrin! Chega aqui embaixo. Ai, meu Deus. Por que eu tirei a água? Você é burro. Que você é burro. Não, mas é sério, Edu. Para com esse negócio de James, mano. Uma menininha veio falar que não queria mais papo comigo. Por causa do James? Porque ela acha que eu sou gay agora. Mas o que tem? Ah, tá. E que isso influencia alguma coisa? É preconceituosa. Nossa, que bonitinha. Eu ia pegar ela, Edu. Quê? Você não pega menina. Ah, você não pega, mulheres, eu acho. A gente sabe disso. Não, a gente está querendo pegar-pega, bicho. Não está entendendo. Ah, tá. Entendi. A fulina só sobe aqui. Com pé, né, idiota? Deixou a armada de costa. Quero só ver agora. Aliás, não sei o que eu estou fazendo. Vou pegar aqui já. Isso aqui. Idiota. Se você deixar eu subir na sua escada, a gente conversa. Senão, não. Estou fazendo a escada aqui para você, Dudu. Pode vir. É assim que você quer subir na minha escada, né, Edu? Você me bateu primeiro. Eu não te bati primeiro nada. Nem vem. Pronto Nossa, obrigado, Aron Edu, o Aron tá botando bloco pra gente, ele é muito legal Vai, tudo fica bonitinho agora, essas casas Mano, eu não consigo passar na minha Só isso, só Precisa de bloco aí também? Não, vamos botar bloco, eu vou mandar bloco pra ele também Mano, o Aron é muito legal Edu, hoje, sei lá, ele tá diferente Dá o sono O sono faz as pessoas ficarem muito bobas E dá bloco pros outros também? Dá bloco pra caramba Nossa, que legal Só que eu não sei o que acontece também, que além do bloco é outra coisa Vem o que? Ah, Saro, muito obrigado por isso, sério Tô agradecido com você Eu acho que depois dessa eu vou mandar você Catar um coquinho Sabe, pra não falar outra coisa Um coquinho? Manda ele catar um cocão, Edu Pra não falar outra coisa, sabe Pera aí, tá descendo, tá descendo a escada Ó Eita O Aron, ele colocou só o Lucky Block de sorte na escada dele, ó Mentira Não tem mais arzinho no dele, ó Olha aqui, Aff, tá liso Galera, toda vez quem bota o Lucky Block é o Aron, vocês sabem disso? É verdade, não sei se vocês sabem, mas é o Aron que bota porque ele se disponibiliza, entendeu? Então provavelmente, ele faz isso daí Tchau, R Kelsey Não, cada vez ele vem com o Madinzinho Ai, eu vou colocar ele aqui pra quebra pra vocês Não, 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 não Eu vou colocar ele aqui, eu vou lá wy 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 Eu não tô rindo, não posso. O Aroa tirou meu balde daqui. Que balde? Você tirou meu balde, quero saber. Pode colocar outro. Quer balde? Pode colocar outro. Dudu, você tem uma chance só pra acertar esse negócio. Ô, seu filho da mãe. Quero saber, tô pegando meu balde. Quem que vocês roubar aqui nesse caramba? Mas querem saber, se você roubou ou eu tô roubando também. Esse é do bicho doido, hein? Pera aí, essa aqui é a escadona dos ladrão, então? Mano, quero nem saber. Se quiser, eu vou de Game Boy lá e ganho. E faço a inicial do febrador. Pronto. Quer que eu crassa isso com o PC? Já? Tá ligado meu vídeo? Eu já fiz mesmo não. Galera, o PC da Aroa é o PC mais bosta do mundo. Nossa, isso é mesmo. Sério, não sei não. Vocês precisam dele mesmo assim, hein? O PC da Aroa, toda vez que ele vai renderizar um vídeo... Toda vez que ele vai renderizar um vídeo... Só porque demora meia hora? É que demora cinco horas pra pegar e conseguir colocar o vídeo... Não, só pra ler o arquivo, galera. Vocês não estão entendendo, né? Meu Deus, eu consegui um negócio muito bom! O que você conseguiu? Jesus! Se você chegar perto do meu, eu te rebento. A Grace! A Grace tá aqui. Aonde? Ô, seu filho da égua. Dá pra parar de me matar o lascado? Filho da égua! Vai, Dudu! Sai daqui! Boa, Dudu! Sai daqui! Sai daqui! Vai! Vai, Dudu! É agora! Sai! Vai! Sai! Vai, Dudu! Ele vai fazer... Errou! 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 Eu vi! Quero nem saber. Ganhei nesse caramba aqui, ó. Ganhou? Ganhei! Filho da mãe! Filho da mãe... Afrinho, você... Afrinho, tem 5 segundos pra gente desistir. Você tem 5 segundos. 3, 2... 1! E... Ô, 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 ô! NÃO, 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 NÃO! Ah, filha da mãe! Boa, boa. Ah, você tá roubando? Aí... Isso é roubar. Isso aí é mancada. O que eu fiz isso? Os inscritos não gostam de você rouba. Eles não gostam que eu roubo. Mas eu não to roubando, Edu. Eu to... Pegando fogo agora, me pareceu... あ, no poderes sobrenaturais! Ah, ganhei! Ganhei! Não ganhou, não. Pode voltar. Pode voltar, você não ganhou ainda. Não ganhou. Eita, caiu, ó. Caiu. Volte agora. Isso, vai. Caiu. E se você estiver no avião agora, você vai jogar. Galera, vamos fazer um acordo aqui com o Afri. O Afri adora acordos assim. Vamos fazer um acordo. O Edu é um gordinho muito gostoso. Vamos fazer um acordo aqui. O Afri não vai voltar? Beleza. Então tá. A gente vai dar um jeito dele voltar, né? Como que vai voltar? Aquele botãozinho que ele adora muito. Se ele lembrar do botão, ele tá voltando. Afri. Afri. Você lembra? Ele é um dedinho, ele é um joinha ao contrário. Afri, você não... Hã? Ah... Ah, show! Aí, ele lembrou. Ele lembrou. Ah, dislike! Ahn... Ai, Afri. Ai, galera, você viu o que ele disse? Ele disse, dá like! Dá like, exatamente. É difícil. Ele disse, dá like. Porque o Afri voltou, então tem que dar like. Afri, vou continuar de novo. Mas dá like na onde? No seu vídeo. Você tem cinco segundos pra você desistir. Um. Dois. Três. Quatro. Nossa senhora. O que você fez com ele, Edu? Eu dei cinco segundos. Você me deu quatro segundos, você não contou até o cinco. O cinco foi o raio. Mano, o que você tá usando, velho? Mano, que bexiga do caceta é essa? Galera, deixa eu falar uma verdade pra vocês, meus lindos inscritos. Todo mundo tá com sono. Ó, deixa eu falar o resto da escala pra vocês. Eu vou ficar tentando. Nesse exato momento, vocês estão vendo fotos no meu Instagram e no meu Snapchat, porque estamos viajando. Então a gente gravou, em média, 17 vídeos só hoje. Entendeu? Todo mundo aqui. Lindo, maravilhoso. Deixa eu... Deixa eu falar! Ué, fala. Obrigado. Então, galera. Muito obrigado, Edu, por ter deixado eu falar assim, sem pressão, entendeu? O vídeo vai ficando por aqui, então, galera. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aí. Falando. E é nóis. Tá todo mundo com sono aqui. Já foi? Ah, Edu, por que você não deixou eu falar? O quê? Tá gravando, Edu? Tá gravando? É verdade. Vai, vai, vai. Só as últimas palavras. Então, gente, like favorito. Deixa eu falar o resto da escadona pra vocês, que vocês querem muito saber. A gente... Eu ia ficar tentando, vocês iam ficar me matando, vocês iam ficar rindo, tal. Eu ia ficar tentando, me matando, aí vocês iam ficar rindo, aí continuam rindo em casa, tá? Fiquem rindo até, sei lá, 10 minutos depois da escadona, como se ainda tivesse tendo escadona. Tendo, tendo. Aí, galera, eu não ia conseguir e ia dizer que ia conseguir na próxima, aí a gente ia ter que ia terminar o vídeo, aí vocês iam dar like e favorito pro vídeo ser muito legal. É isso. Aí, resumir a escadona. Entendi. Exatamente. É, mas qual o sentido disso tudo? Hã? Porque eu poderia ficar tentando aqui, entendeu? Mas eu desisto, porque não vai adiantar em nada ficar tentando. Vou ficar tentando e tentando, tentando. Ah, Edu, quer dizer que você desiste de vez e todas as escadonas você vai desistir? Não, todas não. Só das pra gente estar com muito sono, entendeu? Galera, está na hora de fazer um acordo com o Afri. Afri, vem aqui. De acordo. Vem aqui. DTP, Afri. Peraí, eu vou puxar ele. DTP, vai. Vá. Afri, tira o game mod. Tirar? Peraí, cadê ele? Tire. Se você sobreviver ao Thor, você será um guerreiro extraordinário. Se você não sobreviver, pode comer essa maçã, pode comer o que você quiser. Se você sobreviver ao Thor, é porque você é extraordinário. É digno. Pera, pera, Edu. Pera, pera, pera. Deixa eu pegar aqui a minha sobrevivência. Se você sobreviver, quer dizer que você desistiu com dignidade. Tá. Se não... Peraí. Não quer dizer que você foi um arregão. Entendeu? Então você tem 5 segundos para falar as últimas palavras pelo pessoal que vai ver, caso você morrer. Minhas últimas palavras... Vai. Comece. Galera... Hum... Eu acho que... Tem pouco tempo! Passei correndo que nem uma vaca louca! Ah, não deu tempo. Tá, eu não entendi muito bem o que você quis tentar fazer. Ele tentou te trapacear, mas ele esqueceu que tem eu. Eu não falei que era para você ter 5 segundos para chegar lá, porque não tem mais nada. Eu falei que você teria 5 segundos para sobreviver ao Thor. Mas como você não quis falar suas últimas palavras para o pessoal, todo mundo que está vendo você aqui morrendo... Ah! Vai acontecer o quê? Vai ver você morrer à toa. Porque você não quis falar suas últimas palavras para eles. Você não tem consideração a ninguém deles. Então, você vai morrer assim. Eu amo vocês, gente. Vocês são os melhores... Eu sobrevivi. Sobreviveu, sim. Ele sobreviveu mesmo, eu juro. Ele correu, ele deu dois passos. Ele sobreviveu a um raio. Tá, por hoje, você não é arregão. Não sei como você fez isso, mas você não é arregão hoje. Eu falei que eu ia conseguir, eu falei que o final da escadona ia ser assim. Lembra lá da minha previsão? Eu não conheço. Eita, o que essa Lucky Block está fazendo aqui? É do Arua, né? Porque está do lado esquerdo. Não é meu, não. Tá metade meu e metade seu. Eu ganhei. Minha mãe ganhou a escadona. Eu não quero saber. Arua perdeu o seu... Não é meu, não. Seu Easy. Mas beleza, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like aqui. Foi a escadona mais aleatória da nossa vida. Não vai acontecer de novo, galera. A não sei que vocês gostem, né? Mas... Mas eu espero que... A gente tem que pensar sem dormir, tá ligado? É porque a gente está louco já. A gente está louco. Isso aqui é estado de loucura. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham uma ótima tarde. Valeu, falou e... Vamos! Tchau!